Para quem já foi para a Campus Party, conhece esse roxinho aqui. Ele é o Alexandre Ferreira, mais conhecido como Case Monstro. Tudo bem? Tudo bem. Então, Alexandre, vamos conversar um pouquinho sobre a sua primeira Campus Party. Como é que foi? Minha primeira Campus Party foi a de 2008, a primeira edição no Brasil. E foi fantástica, porque eu conhecia a Campus da Espanha, acompanhava. E quando teve a primeira edição, eu ganhei a entrada no Zero Hora, numa promoção que eles fizeram. E foi fantástico aquilo, estar dentro da primeira edição da Campus Party no Brasil. Foi lindo aquilo, momento único. E pelo que você comentou com a gente na conversa antes da gravação, você disse que a partir da segunda Campus já começou a fazer conteúdos. Sim, a partir da segunda edição já comecei a gerar conteúdo da palestra, porque na primeira edição eu fui um dos três campeões do concurso Case Mode que teve. Na categoria Scratch, que é a produção de gabinetes do zero. E a partir daí começou a me dar esse acesso ao palco, a falar sobre técnicas, sobre materiais que eu usei. E gerar conteúdo tanto formal, dentro da palestra, quanto conteúdos à noite, durante as madrugadas, compartilhando aquilo que eu tinha usado. A maior atividade que você faz, vamos dizer assim, foi uma das coisas que te deu toda a notoriedade que você tem hoje, é a oficina de chão. Quando começou? A oficina de chão começou mais ou menos em 2013, porque eu percebi que durante as madrugadas, quando eu falava sobre as técnicas que eu usava nos projetos, as pessoas ficavam com os olhos brilhando, elas queriam pôr a mão na massa. E eu defini, então, que de 2013 em diante, eu levaria material e ensinaria a robótica, aquelas técnicas que eu usei durante as madrugadas. Então, a Campus Party foi o berço da oficina de chão, desde a essência até o que é a oficina de chão hoje. Nesse momento, você ainda não tinha o apoio da organização. A partir de que ano que você teve o apoio da organização para a realização da oficina de chão? A oficina de chão, ela ganhou apoio a partir do momento que se criou comunidades durante a madrugada, porque aí aquilo que eu fazia, que era informal, passou a fazer parte de uma grade de comunidades que acontecia durante as madrugadas. Então, aquilo foi muito bom, porque começou a abrir os acessos, apoio da Campus, parcerias, onde eu já tive parceiros como a Intel, a Walt Disney. Então, isso é fantástico. É, eu me lembro até de uma situação, por exemplo, dessa época do Walt Disney, que era com o tema do Minions, né? É, a da Walt Disney foi o tema dos Vingadores. Foi quando teve o lançamento do filme dos Vingadores, e aí o tema era, se não me engano, não foi Vingadores, acho que foi Guerra Civil. E aí o tema era da Guerra Civil. Aí teve vários projetos legais, inclusive o Pantera Negra e outros projetos. Foi lindo, lindo. E o pessoal construiu muita coisa legal. Tinha um pessoal, se não me engano, acho que era de Maringá, que fez um escudo, que o escudo girava, e cada lado do escudo tinha um dos times, feito com pepacura. Ficou muito lindo. E era uma turma de mulheres, e elas não conheciam a robótica, aceitaram o desafio da oficina de chão, participaram, construíram, e foi o grupo que ganhou em primeiro lugar. Muito legal. Agora, falando um pouco sobre a CP4, que é a Campus Weekend Pato Branco. Para você, que mora aqui em Pato Branco, como que é receber uma edição de uma campus aqui na sua cidade? Para mim, o significado da Campus Party aqui é uma quebra de paradigma. Trazer para a cidade de Pato Branco a Campus Party, com a ideia de mostrar para eles aqui, na íntegra, o que é, como funciona. Para despertar neles esse conhecimento da Campus, das pessoas, do povo, para estimular que nós chegamos a ter a Campus Party longa, com acampamento, tudo, que aí vai ser um momento cereja do bolo. Agora, falando um pouquinho sobre os case mods, o maior ícone seu é o que está aqui atrás, que é o Homem de Ferro. Como foi construído o Homem de Ferro? O Homem de Ferro foi construído usando uma técnica chamada pepacura, que é dobradura, origami. Por que eu fiz isso? A minha ideia sempre é fazer um trabalho usando uma técnica que ela seja compartilhada e estimulativa. onde as pessoas aprendam como é, como funciona e tem o interesse de produzir mais, de fazer coisas. E isso tem dado o resultado, a gente vê na Campus Party, que a quantidade de pessoas que estão participando da Campus, que estão levando scratch, os computadores feitos do zero, é muito grande e muita gente usando técnicas de pepacura. E trabalhos fantásticos são feitos. Dá para perceber que não tem só papel, tem toda uma questão de um trabalho a mais que foi feito para poder ficar dessa forma. O que foi feito para poder ficar do jeito que o Homem de Ferro está hoje? A base da modelagem, o corpo dele, ele é pepacura, papel cartão. Depois, sobre o papel cartão é aplicado resina e junto com esse trabalho é feito laminação de fibra de vidro, massa plástica, acabamento e uma pintura automotiva. Uma pintura para dar vida ao personagem e chegar o mais próximo possível do que é o personagem. E isso é feito com vários projetos, né? O Homem de Ferro, os Gundams que eu fiz, o Dalek do Doctor Who. Nossa, foram vários projetos. E dá para perceber que no Homem de Ferro não tem apenas pepacura, a estrutura tem um pouco de robótica. O que tem de robótica nesse case mode? O case mode do Iron Man, ele é o maior exemplo que eu uso para explicar que a robótica simples pode ser algo fantástico se você aliar robótica e criatividade. Por exemplo, todo mundo que vê a robótica dele funcionando, acha assim que é uma robótica complexa. E na verdade é o primeiro teste que todo mundo faz quando vai aprender robótica, que é o Blink, que é piscar um LED. Só que no caso eu não estou piscando um LED, eu estou piscando o olho do Homem de Ferro, estou piscando o reator ARC dele, estou piscando a mão dele, o flash da mão dele que ele dispara. E isso tudo eu uso como exemplo para mostrar assim e ser bem claro. A robótica funciona usando criatividade. Se você usar criatividade aplicado com robótica, você consegue fazer trabalhos que tem um impacto fortíssimo, mas que em essência são projetos simples. E é a criatividade que sobressai nesse momento. Então, vocês ouviram que a gente citou sobre que o Homem de Ferro é um case mod. Realmente, é um case mod. Há um computador que roda dentro dele. Inclusive, já foi... Você já apareceu em vários veículos por causa dele, né? Sim, bastante. Na verdade, eu perdi a conta de o tanto de exposição que ele já teve. Ele já participou de novela, Geração Brasil. Ele era uma das peças do cenário ali, dentro de um evento tecnológico. Ele já rodou o Brasil em diversos eventos. Ele tem, desde 2012, que ele está concluído, de 2012 até hoje, ele já viajou em mais eventos do que eu me lembro. Caramba, é muito evento. E você também trabalha com... Você também trabalha com encomendas de robôs, né? Você já trabalhou, por exemplo, como você falou, já levou ele para... Ele já apareceu na novela Geração Brasil. Mas também tem outros trabalhos seus que apareciam em novelas. Sim, tem. Eu já produzi, inclusive recentemente, robôs para Malhação, que participaram da Malhação. E que foram depois até para o video show, tudo. Trabalhos recentes, coisa de 15 dias, que é o Vitório 2.0, né? Que é o robô que apareceu na Malhação agora há pouco tempo. Tchau, tchau.